A incrível história de Joe Biden, depois de vencer a eleição presidencial de 2020, Joe Biden, tornou-se o 46º presidente dos Estados Unidos da América. Ele pode não ser popular entre todos, mas teve apoio suficiente para se tornar o sucessor de Donald Trump. Biden trabalhou no sistema governamental dos Estados Unidos por vários anos e quebrou recordes ao longo de sua carreira. Sua consistência e dedicação ao seu trabalho permitiram-lhe implementar leis que mudaram vidas e, assim, ajudou no progresso do país. Porém, ele teve uma vida turbulenta, cheia de tragédias e perdas, mas teve também sucesso e riqueza. As experiências de Biden mudaram no personagem que ele é hoje. Aqui neste vídeo nós vamos olhar para os fatos sobre o 46º presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é claro. Porém o mais importante é deixar seu like, inscreva-se no canal, e compartilhar o vídeo para nosso canal crescer. Primeiro, o nome completo de Biden, é Giuseppe Robinette Biden Jr. Segundo, nasceu em Scranton, Pensilvânia, no dia 20 de novembro de 1942, hoje ele possui 78 anos. Terceiro, Biden gagueja aí, para melhorar sua fala, recita poesia desde os 20 anos. Quarto, Biden foi convocado para a guerra do Vietnã, mas falhou no exame médico devido ele possuir asma. Quinto, Biden conheceu sua primeira esposa durante as férias de primavera nas Bahamas. Sexto, eles se casaram em 1966, e tiveram seu primeiro filho três anos depois, em 1969. Sétimo, em 1967, Biden comprou um cachorro para sua esposa Anelia, e o chamou de senador. Oitavo, em 1972, Biden fez história ao se tornar o, quinto senador mais jovem dos Estados Unidos, com apenas 29 anos. Nono, pouco depois, Biden perdeu sua esposa e filha em um acidente de carro em 1972, e os dois filhos foram hospitalizados com ferimentos graves. Décimo, quando Biden se tornou senador, prestou um juramento oficial no quarto de hospital de seu filho. Décimo primeiro, após o acidente, Biden começou a levar o Antraque de 75 minutos de sua casa em Delaware para Washington por 30 anos. Décimo segundo, a tripulação do Antraque tornou-se família e geralmente Biden oferecia churrascos em sua casa para os maestros e membros da tripulação. Décimo terceiro, depois de um encontro às cegas estabelecido por seu irmão, Biden se casou com Gil Tracy Jacobs em 1977. Décimo quarto, em fevereiro de 1988, Biden foi submetido a uma cirurgia de aneurisma cerebral. Três meses depois ele fez a mesma cirurgia após a descoberta de um segundo aneurisma. Décimo quinto, em 2000, Biden tornou-se senador senor de Delaware. Décimo sexto, pouco depois, Biden se tornou o senador de Delaware mais antigo da história. Décimo sétimo, em 2015, Beal, o filho mais velho de Biden, morreu devido a uma batalha contra o câncer no cérebro. Décimo oitavo, Biden teve quatro filhos, Beal, um Terinomi com sua primeira esposa e Ashley com sua segunda esposa. Décimo nono, Obama surpreendeu Biden com a medalha presidencial da liberdade em 12 de janeiro de 2017, durante uma cerimônia na Casa Branca. Décimo, em 1 de fevereiro de 2017, Biden e sua esposa Jill fundaram a Fundação Biden. Décimo primeiro, a partir de 2018, Biden tornou-se o décimo oitavo mais antigo senador nos Estados Unidos. Décimo segundo, em 25 de abril de 2019, Jill encerrou a Fundação Biden para se concentrar em sua campanha presidencial. Décimo terceiro, Biden concorreu à presidência três vezes, em 1988, 2008 e 2020. Décimo quarto, Biden é o presidente mais antigo a tomar posse na história americana. Décimo quinto, em 24 de novembro de 2020, Joe mais uma vez entrou para a história ao se tornar o primeiro presidente a receber mais de 80 milhões de votos. Décimo sexto, logo após a eleição em 29 de novembro de 2020, Biden escorregou enquanto brincava com seu cachorro, Major, e ficou com fraturas no pé. Décimo sétimo, o filme favorito de Joe é Charity Zoffy Filho de 1981. Décimo oitavo, Biden é um entusiasta de carros e possui um super, Corvette Stingray 1967, que seu pai lhe deu como presente de casamento. Que belo presente esse não é mesmo? Décimo nono, Joe Biden tem um e 83 de altura.